Desenvolvido pela Reflex Interactive e publicado pela Atari e Ubisoft no ano de 2006, Driver Parallel Lines conta a história de TK. No ano de 1978, um jovem no interior apelidado de TK chega até a cidade de Nova York em busca de subir na vida e ganhar bastante dinheiro e, para tanto, ele trabalha como piloto de fuga para diversos criminosos na cidade. Contudo, o seu amigo Ray, que comanda uma oficina mecânica, afirma de que ele precisa conseguir contatos melhores ao invés de trabalhar somente com peixes pequenos e decide o apresentar para o criminoso conhecido como Slink, um homem que promete mostrar o caminho para o sucesso se ele trabalhar corretamente. E TK também se vê na obrigação de ajudar um pouco nas contas de Ray, uma vez que o mesmo tem grandes problemas com visto em jogos e estava correndo perigo de perder sua oficina e, para tanto, TK faz diversos trabalhos de corridas e agiotagem pela cidade. Em meio a esses trabalhos para Slink, o mesmo apresenta a dois de seus associados, sendo o primeiro deles um homem que se apelida apenas como o mexicano e trabalha mais na parte de corridas clandestinas e o outro é Bishop, o qual pede a sua ajuda para tirar o seu parceiro Candy da prisão de Wreckers Island. Com isso, a gangue inteira está formada e passam a aproveitar a vida e fazer diversos trabalhos juntos. Até certo dia, TK ser apresentado ao seu líder chamado Corrigan, o qual informa ter um novo serviço para eles. Acontece de que Corrigan estava prevendo que a venda de narcóticos seria uma forte fonte de renda nos anos 80. Contudo, eles teriam de lidar primeiramente com a ameaça de um traficante colombiano chamado Rafael Martinez, pois o mesmo já se encontra estruturado na região. Sendo assim, o plano de Corrigan consiste em eles conseguirem sequestrar Martinez, para assim poderem pedir um resgate e assustar a concorrência com a intenção de afugentá-los. Candy então arma o plano da gangue, o qual consiste em TK garantir que Martinez fosse capturado, e, para tanto, ele deveria plantar bombas nos carros dos seguranças e fazer o possível para desviar a sua rota, para assim o levar diretamente até um depósito que o grupo usaria como cativeiro. No entanto, logo no dia seguinte, após TK recuperar o dinheiro do resgate e o levar até o restante do grupo, Corrigan afirma que havia mudado seus planos e finaliza Martinez na frente de todos. Após isso, ele pede que todos ali vão embora, com exceção de TK, a quem ele revela ser um policial disfarçado, e considerando que ele seria o mais significante dali e alguém deveria assumir a culpa, Corrigan atira em TK e o acusa pelo crime, onde o mesmo é sentenciado há 28 anos na prisão de Sing Sing. Durante a sua pena, TK começou a planejar a sua vingança contra todos aqueles que havia o traído, fazendo cada dia ali valer a pena, até ser finalmente solto já em 2006, agora com 46 anos de idade, e sendo recebido pelo seu velho amigo Ray, o único que ainda não havia o abandonado. No entanto, após todos esses anos, o mundo do lado de fora já se encontrava bem diferente, pois Slink havia se tornado um famoso diretor de filmes adultos. Bishop era o chefe do tráfico, quem lhe comandava uma rede de prostituição, e Corrigan agora se tornou o comissário da polícia, todos eles sendo ricos e bem sucedidos, com exceção do mexicano, que se entregou ao vício em álcool e tem um emprego miserável em um fliperama. Sendo assim, TK decide começar a sua vingança pelo mexicano, por acreditar se tratar do alvo mais fácil, e após o abordarem seu emprego e o seguir de trem por metade da cidade, ele o finaliza e joga o seu corpo na frente do Corrigan, como uma espécie de aviso de que a hora dos demais em breve chegaria. Posteriormente, Ray, que em um primeiro momento se encontrava receoso em ajudar na vingança de seu amigo, muda de ideia e começa a lhe passar diversas dicas de como poderia enfraquecer os negócios de Slink e Bishop, além de o apresentar a Maria Cortez, uma mulher que trabalhava para Candy. Com isso, TK começa a desmembrar as operações de Slink, até finalmente localizá-lo em seu estúdio e acertar as contas pelo passado. Sendo assim, Bishop, já sabendo que provavelmente seria o próximo, liga para TK e propõe um duelo em sua casa, na esperança de o derrotar com um tanque, porém, ele também é finalizado. Após isso, devido aos seus contatos com Maria, TK se encontra agora pessoalmente com Candy. No entanto, ele é pego desprevenido pelos seus capangas e dopado, fazendo assim com que ele corra contra o tempo para acabar com Candy antes que o mesmo executasse Maria pela traição. Posteriormente, ele retorna até a casa de Ray para informar sobre seu progresso, mas para sua surpresa, quem aparece por lá é Corrigan, o qual revela de que Ray secretamente estava trabalhando com ele, para garantir de que TK finalizasse os demais e acabasse com as pontas soltas do passado, tudo em troca de dinheiro para pagar as suas dívidas de jogo. Sendo assim, uma vez de que já não precisa mais dele, Corrigan finaliza com Ray e aponta sua arma para TK. No entanto, o mesmo acaba sendo salvo por Maria na última hora, e Corrigan acaba escapando pela janela da cozinha. Maria então revela para TK de que, na realidade, ela era a filha de Rafael Martínez, e como ela havia descoberto que Corrigan era o verdadeiro mandante por trás de tudo, ela pede que os dois trabalhem juntos para fazê-lo pagar. Com isso, eles armam um plano para colocar o corpo de Candy dentro do porta-malas de uma viatura, e o estacionar na vaga de Corrigan, para, na sequência, explodir o seu escritório, e também, colocar o corpo de Slink numa limusine, e o levar até a casa de Corrigan, para, com isso, finalizar os seus guardas, e o deixar sem proteção. Após o plano completado, Corrigan se vê forçado a fugir de TK de helicóptero, onde o mesmo é abatido, e Corrigan sobrevive por bem pouco. Nessa hora, Maria chega até lá com o seu cartel, e Corrigan tenta convencer TK de que ela estava lá em busca de vingança, e, portanto, acabaria com ele também, tentando assim o propor um acordo para que os dois juntos acabem com ela. No entanto, Maria apenas afirma de que seus negócios com TK estão quites, e pede para que ele não finalize com Corrigan ali, pois esse seria um fim muito tranquilo para ele, e ela e seus capangas, iriam garantir de que ele sofresse pelo que fez, o que TK acaba concordando, e ela o leva embora. Enquanto TK se vê satisfeito, finalmente tendo completado a sua vingança, e podendo viver livre. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, e, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só, e até mais!